Olá, eu sou Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. É um prazer retomar o projeto Resgate, projeto no qual nós buscamos investigar a crise brasileira e buscar alternativas para uma reconstrução nacional em novas bases. O programa foi interrompido na última fase da campanha eleitoral por motivos óbvios. O essencial era segurar a vitória sobre o fascismo e nós estamos retomando agora em grande estilo. Nós vamos entrevistar hoje o Josué Medeiros. Josué é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cientista político, coordenador de duas instituições que depois ele vai contar para a gente melhor o que são o Observatório Político e Eleitoral, OPEL, e o Núcleo de Estudos sobre Democracia Brasileira, o NUDEB. Mas o que nos traz aqui é um fato recente e muito relevante. O Josué lidera uma equipe de mais de 20 pesquisadores que está propondo, com grande repercussão, mas a repercussão pode ainda ser maior e merece, o revogaço. O revogaço não é, na versão do Josué e dos seus colegas, não é simplesmente a quebra do sigilo imposto pelo Bolsonaro aos seus atos, embora esteja incluído na proposta deles, não é simplesmente o revogaço ambiental, inclusive, embora eles também proponham uma série de medidas de revogaço ambiental, mas é uma proposta de anular um conjunto de cerca de decretos, leis, portarias, o que eles chamam de determinações infralegais que podem ser revistas, anuladas, revogadas por decisão do Executivo da Presidência da República e que tratam de temas que vão desde a privatização da Eletrobras, o desmonte da fiscalização do garimpo ilegal, os decretos que tentam criminalizar de uma vez o aborto, o corte de verbas para ciência e tecnologia, são medidas de enorme relevância. Eu queria chamar a atenção, antes de começar a entrevistar o Josué, que por trás dessa proposta, que ela sozinha seria de enorme relevância, existe um estudo de ciência política de longo fôlego. A equipe do Josué estudou cerca de 20 mil atos infralegais da Presidência da República e de outros órgãos, 20 mil atos, e mais do que examinar, e mais do que pesquisar, eles formularam, a partir dessa pesquisa, uma compreensão sobre o que significou um governo Bolsonaro, que aporta elementos novos e muito importantes às pesquisas que vinham sendo feitas e às análises sobre o bolsonarismo. E foi a partir disso que um conjunto de especialistas, divididos por áreas temáticas, elaborou esse conjunto de propostas de revogação de mais de 200 atos. Bom dia, Josué, obrigado pelo seu tempo. Nós estamos falando aqui num domingo de manhã, talvez você assista esse programa num outro horário, mas obrigado pela sua disposição. E eu te começaria fazendo uma pergunta, uma coisa que chama muito a atenção no trabalho todo de vocês, é um trabalho de cento e poucas páginas, eu vou colocar aqui o link para quem quiser baixar. A compreensão, não nos deixemos enganar pelos nossos memes, provoca o relatório. O Bolsonaro, o governo Bolsonaro, não é um governo precário, não foi um governo tosco, é um governo que realizou meticulosamente o seu plano de destruição da democracia brasileira. Queria que você contasse um pouquinho a importância dessa conclusão, e quais os desdobramentos dessa conclusão, Josué? Salve, Antônio. Obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui conversando com você, poder contribuir com outras palavras e saber que outras palavras vão ajudar também a difundir o nosso trabalho, que para a gente é superimportante. Acho que essa questão sobre a eficiência do Bolsonaro, ela emerge para mim quando a gente estava produzindo a pesquisa, porque a gente passou os últimos quatro anos com estudos muito consistentes na esfera do comportamento político, pesquisadoras como Isabela Calil, como Ster Solano, Camila Rocha, que olham para o bolsonarismo na sociedade e conseguem interpretar com muita precisão, com muita consistência o que é essa base mais radical do Bolsonaro, que está agora nos quartéis, tentando constituir um ambiente político para um golpe de Estado. e me chamou muita atenção que a gente, do ponto de vista institucional, não conseguiu avançar tanto, embora existam trabalhos muito bons, o Avritzer, por exemplo, coordenou, o Leonardo Avritzer, professor de ciência política da UFMG, coordenou um livro que tem muitos artigos que contribuem, mas é como se, do ponto de vista institucional, a gente ficasse numa superfície. Por vários motivos, a ciência política tem um tempo de pesquisa diferente, a gente, das instituições, precisa acessar dados, a gente estava também toda, praticamente toda a ciência política brasileira envolvida na luta contra o fascismo, isso é um ponto importante de registro, mas tem também problemas metodológicos do nosso campo. A ciência política acabou aderindo, eu mesmo, à ideia de crise da democracia, a uma noção que emerge nos Estados Unidos, quando o Trump vence, alguns livros muito icônicos foram traduzidos para o português, a gente começou a passar em sala de aula, esses livros, como as democracias morrem, como as democracias chegam ao fim, sempre analisam que esses políticos autoritários, ou populistas autoritários, ou fascistas, ou extrema-direita autoritária, são vários nomes, chegam no poder via as eleições, e usam as instituições para mudar as regras da competição eleitoral e, com isso, se perpetuar no poder, e aí destrói a democracia. Mas esses trabalhos não descem para ver como é que é esse processo de destruição da democracia. Então, a gente, no âmbito da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, que é a Fundação do PSOL e a Fundação Rosa Luxemburgo, em março, a gente percebendo um clima político que estava com a possível vitória do Lula, com uma esperança que o Lula nos trouxe de poder derrotar o fascismo, pelo menos eleitoralmente, e ele próprio falava em revogar atos do Bolsonaro, lideranças de movimentos sociais falavam isso também, a gente, bom, vamos pegar esse clima, vamos tentar estudar e ver o que vai dar. Montamos uma equipe que tem três coordenadores, eu, o advogado Caio Moura, que é assessor legislativo da bancada do PSOL em Brasília, e o Vitor Guimarães, que é cientista político também, e é tesoureiro do PSOL do Rio. E foi, por muito tempo, coordenador do MTST, coordenador nacional do MTST. Então, com essa equipe, a gente montou duas metodologias de pesquisa, uma metodologia quantitativa, que foi a análise, um por um, desses milhares de documentos, são decretos, portarias, resoluções, instruções normativas. O total dá 19 mil documentos, no caso dos decretos, das instruções normativas e das resoluções, a gente olhou um por um mesmo, dá um total de 3 mil, pouco mais de 3 mil. No caso das portarias, que são a maioria dos documentos, a gente percebeu que 99% das portarias são nomeação e exoneração de cargos de confiança. Então, quando a gente percebeu isso, a gente parou de olhar as portarias, porque não fazia sentido a gente olhar 17 mil cargos de nomeação e exoneração, com nome de militares, muitos sendo nomeados ou exonerados. E aí, a gente, já sabendo que seria um volume de documento muito grande, a gente montou uma outra equipe, que é a equipe qualitativa, que produziu os relatórios temáticos que vocês vão ver aí no site, que o Antônio vai disponibilizar para vocês. Qual era a nossa ideia? A gente, na pesquisa quantitativa, vai tabulando os documentos, e a pesquisa qualitativa já traz para a gente os insumos em cada área, feita por especialistas que são ou acadêmicos ou militantes da área. E ali apareceram, por exemplo, portarias que a gente não tinha pego, porque era um volume muito grande, a gente foi lá, achou e foi tabulando, então a gente foi cruzando, né? Uma metodologia de pesquisa que você vai criando um controle. O que a gente pegou, tinha gente, relatório temático que não pegou, na quantitativa não estava na qualitativa, e vice-versa, e com isso a gente foi dando mais consistência para a nossa pesquisa. Além disso, nós, da coordenação, analisamos medidas provisórias, projetos de lei, emendas constitucionais, porque tinha aí, analisamos tudo o que saiu nos jornais sobre decretos do Bolsonaro, enfim, tentamos montar um panorama bem grande de dados para a gente poder fazer o relatório. Quando a gente começou a pesquisa, Antônio, a gente não imaginou que a gente fosse encontrar um método tão consistente do Bolsonaro, não imaginou mesmo. Era uma preocupação nossa, a gente não sabia se ao final da pesquisa a gente ia conseguir produzir um relatório que desse umidade para isso. E quem já fez pesquisa, quem vai nos assistir e já fez pesquisa, sabe que isso acontece. Muitas vezes você faz uma pesquisa, você tem uma hipótese e ela não se confirma, você pode até elaborar sobre aquela experiência, mas ela não saiu, não produziu um resultado. Mas, ao final, cruzando aí os dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, a gente viu essa metodologia muito consistente, muito coesa, muito coerente, muito global. Ela atravessa todas as dimensões do nosso Estado, todas as dimensões das políticas públicas. Ela confirma quem já conversou com algum gestor municipal durante esses quatro anos, alguém que está numa prefeitura, numa secretaria de ciência social, numa secretaria de saúde. viu esse processo, viveu esse processo, porque a gente fala, por exemplo, da saúde, o Bolsonaro destruiu o programa de vacinação brasileiro, que é uma coisa que nos orgulhava e que, obviamente, na pandemia veio à luz, porque a gente teria poupado muitas vidas, milhares de vidas, se tivesse vacinado direito. Mas, Antônio, faltava soro fisiológico nos postos de saúde. Não foi só. E aí faltava soro fisiológico por quê? Entende? Teve uma operação para isso. Não era só falta de dinheiro. Então, a gente foi pegando esse conhecimento que a gente também tinha de muita gente e foi tentando trazer esse acúmulo para o relatório. Então, o relatório é fruto de um conhecimento muito coletivo, muito compartilhado, embora, obviamente, as conclusões, os problemas sejam de nossa responsabilidade, mas eu acho importante registrar isso. A gente tem aí todo um tecido progressista nas instituições que resistiu ao bolsonarismo tentando cuidar do povo lá na ponta, nas escolas, nos CRAs, nos postos de saúde, a gente na universidade. Vocês estavam produzindo informação nos movimentos sociais. Enfim, muita distribuição de alimentos. Todo esse conhecimento a gente tentou incorporar porque ele estava já resistindo a coisas que a gente mostra no relatório e o nosso trabalho foi costurar, foi dar uma cara unitária a algo que a gente identifica que era unitário, que é esse método Bolsonaro de destruição. Queria que você contasse um pouquinho. Nós vamos entrar depois em cada um dos aspectos, mas vocês dividem esse método Bolsonaro de destruição em destruição orçamentária, destruição do público, destruição ideológica e destruição institucional. Pelo que eu entendi, isso envolve basicamente duas operações. Uma operação é esgarçar mesmo o Estado brasileiro. e outra, aparentemente, é contraditória, mas não é, é capturar, é aparelhar esse Estado brasileiro para as ideias fascistas. Explica um pouquinho, em geral, isso. E esse método, quem lê o relatório, vou botar de novo aqui o link dele, vê que realmente houve método nessa loucura. Que ligação você acha que isso pode ter com a extrema-direita mundial? Nós estamos vendo aqui, o Washington Post trouxe ontem uma matéria sobre como, ainda hoje, os filhos do Bolsonaro têm se reunido com o Stephen Bannon, com o Donald Trump, e têm planejado junto com eles essas ações de tentativa de desestabilização institucional no Brasil. Mas algo planejado, e o que me chama a atenção também é que há paralelos entre as coisas que foram realizadas aqui e o discurso da extrema-direita em todo o mundo. Que nexo você acha que tem, Josué? É ótimo, Antônio, essa questão, porque o Bolsonaro, o bolsonarismo, ele tem uma dimensão que é uma dimensão nacional. A gente tem aí a ditadura militar, a gente tem o militarismo na nossa política, a gente tem um setor social que defende a violência como método de resolução dos conflitos no lugar da democracia já há muito tempo. Mas o bolsonarismo é resultado desse fermento nacional, como diria o Florestan Fernandes, ele fala sobre o liberalismo, a gente tem um fermento autoritário também, com um processo global que autoras como o Andy Brown chamam de neoliberalismo autoritário. Então, essas conexões são muito importantes, e perceber essa dimensão nacional global, ela nos ajuda também a ver a dimensão histórica do Brasil. Porque o nosso relatório mostra que esse método, ele começou, não é que começou, o Bolsonaro se aproveita de dinâmicas que já existiam no nosso Estado. Por exemplo, a nossa Constituição de 88 é uma Constituição cidadã, é uma Constituição que promove direitos, que garante e promove direitos, mas ela tem entulhos autoritários, que o processo constituinte não conseguiu derrubar. Ele se aproveita desses entulhos para organizar um método. Segundo exemplo, ele pegou medidas do Temer, medidas que o Temer já foi fazendo de destruição dos direitos, e transformou isso num método mais organizado. Não quero aqui defender o Temer de modo algum, mas a gente não imagina que o Temer encaminhasse algo nesse sentido. O Temer era um político tradicional, das elites tradicionais brasileiras. Ele estava ali querendo, sim, um novo arranjo. O teto de gastos é a prova disso, a reforma trabalhista é a prova disso, mas nada... Poderia ele também se desenvolver por um político fascista? Poderia, mas ele não tinha como mobilizar as massas, não tinha esses contatos com a extrema-direita global. Então, o Bolsonaro vem e inova mesmo. E essa inovação, sem dúvida nenhuma, tem, como foi do ponto de vista eleitoral, a estratégia de fake news vem de fora, vem dessa internacional fascista que eles estão montando. Como foi também do ponto de vista social, o modo como organiza essas massas, o modo como mobiliza esse setor mais radical também, tem muitos paralelos, e assim também é do ponto de vista institucional. Inclusive, quem nos assiste deve lembrar, quem acompanhou, certamente você, Antônio, que como a gente ficou chocado quando o Bolsonaro não fez o giro pró-vacina, que o Trump fez, por exemplo. Era uma coisa impressionante. Toda extrema-direita foi antivacina no começo. Quando eles viram que o negócio, a pandemia era séria, todos eles fizeram um giro para se constituir como heróis. seja por cálculo político de longo prazo, seja por cálculo político de curto prazo. O caso do Trump, ele tinha as eleições ali em 2020 para enfrentar. O Bolsonaro não fez isso. Por quê? Isso vale um parêntese, Josué. Para mim, intriga até hoje. Seria a influência de Paulo Guedes, porque o bolsonarismo, o fascismo brasileiro é muito neoliberal, tem muito esse peso, talvez mais que nos Estados Unidos. Bom, mas é a pergunta. Por que você acha que isso era uma bola que estava na caçapa? Eu acho que entra o papel do indivíduo da história, o papel do Bolsonaro mesmo, como o Bolsonaro lê a política, como o Bolsonaro... Esse sumiço dele aí, tudo mostra mesmo uma mente muito particular, que aí a gente vai demorar para entender. Eu acredito que sim, que o neoliberalismo do Paulo Guedes tenha ajudado ele, o Bolsonaro a não embarcar nas vacinas, mas o Bolsonaro foi muito aconselhado, inclusive por militares de alta patente, a vacinar. Os militares estavam dispostos a fazer isso. Acho que tem um processo também de milicianização do nosso Estado que o Bolsonaro representa, a cloroquina é um bom exemplo. Ele poderia ter vacinado o efeito à cloroquina. Poderia fazer as duas coisas, mas ali tinha um interesse privado a favor da cloroquina, que ele também embarcou. Mas tudo isso condiz com o método. Esse é que é o ponto. Porque mesmo que ele comprasse vacina, o processo de destruição que ele fez, a gente pensava que ia vacinar para caramba, ia vacinar mais, vidas seriam poupadas. Mas olhando agora em perspectiva, não tanto quanto a gente imaginava que poderia poupar pela destruição que ele fez, pelo método mesmo. Então, isso é um elemento interessante. E aí, a extrema-direita global organiza também. Embora ele seja mais neoliberal que muitos deles, esse neoliberalismo também vem de fora. No nosso relatório, a gente mostra, por exemplo, a política dos Voucher, que o Paulo Guedes defende. Ele cita o Milton Friedman, ele cita os Estados Unidos o tempo todo. Aliás, é até interessante falar isso. O governo Bolsonaro falou em destruição das nossas instituições desde que eles se apresentaram eleitoralmente viáveis em 2018. Tem muitas declarações. Aquela declaração do Ricardo Salles, na reunião ministerial, passar a boiada, ficou a mais icônica, a mais representativa. Mas não é a única. Em março de 2019, já presidente, Bolsonaro vai aos Estados Unidos, se reúne com figuras dessa extrema-direita global. E a declaração dele é essa. Antes de começar a fazer, a gente vai precisar destruir muita coisa. Muito impressionante essa declaração, porque ele está anunciando o que a sua pesquisa está agora mostrando em todos os seus desdobramentos. Exatamente. É muito impressionante como eles cumpriram esse objetivo. É que eu acho que... Enfim, aí tem muitos elementos para a gente conversar. Como o Lula recuperou os direitos políticos, a resistência da nossa sociedade é algo também para a gente sempre se animar, porque a gente mostrou uma capacidade de resistência muito grande. Outras sociedades por aí, Hungria, Polônia, Rússia, não apresentaram essa mesma capacidade de resistir que a gente apresentou. Isso não precisa destacar. Mas o fato é que acho que faltou, no caso deles, para a nossa sorte, cálculo eleitoral mesmo. Era moderar, talvez, essa destruição para agora, para vencer as eleições, mas, felizmente, eles não moderaram. Acho que isso o nosso relatório também mostra. Não teve moderação nenhuma. Se os setores moderados do bolsonarismo tivessem vencido a disputa interna, talvez hoje o Bolsonaro fosse presidente e a gente fosse enfrentar aí quatro anos de consolidação de um arranjo autoritário e fascista no Brasil. Exato. Josué, vamos detalhar, vamos passar por alto sobre os quatro eixos do método de destruição do Bolsonaro que vocês apontam. E eu me arriscaria a dizer que talvez a gente pudesse afirmar que eles deixam um entulho fascista no Estado brasileiro em analogia ou em tudo autoritário que a gente falava em relação à ditadura. O método Bolsonaro de destruição orçamentária. O que isso acrescenta? Porque isso é muito herdeiro já do neoliberalismo, da tentativa que as elites fazem desde 1988 de inviabilizar aquele ascenso popular estrangulando o que a Constituição tinha garantido, os órgãos que poderiam garantir os direitos da população. Mas o que o bolsonarismo inova nisso? Então, Antônio, a gente já viveu outros governos, é bom você começar por aí, a gente já viveu outros governos que asfixiaram nossas instituições que garantem direitos. Eu vou falar do lugar que eu estou, a universidade, porque eu comecei, fiz movimento estudantil na época do Fernando Henrique, em 1999, 2000, fui do DCE ainda com o Fernando Henrique, aí vivi a mudança com o Lula. A gente vivia uma crise forte na universidade, fortíssima ali naquele período, o Fernando Henrique fez uma asfixia bem consistente. Mas a gente percebia, eu vou falar como memória e também como o conhecimento que professores mais velhos falam, que viveram esse período já como professores, eu vi como estudante, mas você via que tinha sido uma coisa, isso vai passar. em algum momento você vai ganhar a eleição, a gente tem que segurar a onda aqui, tem que continuar fazendo pesquisa, mas isso vai passar. Então, pode passar com um novo governo, pode passar porque vai, a gente vai conseguir um financiamento, enfim. O que o Bolsonaro produziu, não, não tem esse sentimento, é o contrário, a gente tinha um sentimento o tempo todo de cada corte que ele produzia, era só o anúncio de um novo corte, um anúncio de um novo corte. E aí isso tem uma dimensão que é ideológica, o Ventralbe foi quem melhor expressou isso, ainda antes da pandemia, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, lembra que a gente fez o 15 de maio de 2019, que foram aquelas manifestações, primeiras grandes manifestações de rua contra o Bolsonaro, quando ele cortou dinheiro da universidade, o Ventralbe foi lá dizer que estava cortando porque as universidades plantavam maconha, então tem uma dimensão ideológica, mas tinha uma dimensão muito sistemática de corte num patamar que a gente nunca viu. Isso se coaduna com o orçamento secreto, que é uma criação do bolsonarismo. O orçamento secreto teve 45 bilhões de reais em 2020, 2021, 2022. Só de um dos fundos da ciência e tecnologia, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, o Bolsonaro cortou 18 bilhões. Três anos. Então, três anos de dinheiro que antes esse negócio ia para o Tesouro, ia para pagar juros, de alguma maneira a gente poderia recuperar. Acontecia isso no final do ano, negociações que descontingenciavam o orçamento. Então, eles fizeram uma transferência direta, uma privatização de um montante desses recursos. E isso soma com as normas infralegais que desorganizavam o nosso trabalho cotidiano, que impediam, inclusive, a gente aproveitar melhor esse dinheiro. isso vai aparecer no método institucional com mais força. Eu vou falar sobre isso, mas é só para dar essa dimensão. Se o orçamento secreto é teto de gastos e cortes neoliberais, é algo que sempre existiu. Agora, o orçamento secreto e a destruição de públicas do nosso orçamento como o Bolsonaro fez, isso a gente nunca tinha visto. O orçamento do Bolsonaro para 2023 cortou 100% das verbas de monitoramento de queimadas na floresta. isso a gente nunca tinha visto. O orçamento do Bolsonaro para 2023, a gente prevê a construção de quatro creches no Brasil inteiro no ano. Isso a gente nunca tinha visto. O orçamento do Bolsonaro para 2023 cortou 95% da verba para a construção de moradia popular. Eles acabaram com Minha Casa Minha Vida, criaram um programa fake, Casa Verde Amarela, e ele não tem dinheiro. Então, essas dimensões acabam com um programa que podemos fazer críticas, mas funcionava. Você tinha ali uma política pública instituída para trabalhar o aprimoramento dela ou a construção de uma nova dinâmica de direitos a partir dali. Você destrói, cria um fake, ele fez isso com mais médicos, ele fez isso com o Auxílio Brasil, ele fez isso com tudo. É parte do método. Cria um fake e não bota dinheiro no fake. Então, você não tem a política pública. Essas dimensões orçamentárias, a gente não encontrou em outro governo. Só encontrou no governo dele e, felizmente, a derrota eleitoral dele permite que já para 23, a PEC da transição é um exemplo disso, a gente consiga minimamente reconstituir dotações orçamentárias para os direitos fundamentais da sociedade brasileira. Josué, um parêntese ainda nesse ponto. está em foco o debate do orçamento secreto e vocês apontam que o orçamento secreto para em pé graças a três decretos que se revogados podem jogar luz, digamos assim. Explica, por favor, para a gente como esses decretos infra-constitucionais que podem ser revogados facilmente, num certo sentido, inviabilizariam o orçamento secreto. Explico assim, Antônio, porque vocês devem lembrar quem vai nos assistir que o orçamento secreto foi considerado inconstitucional pelo STF porque viola os princípios básicos de transparência da nossa legislação. E o STF, acho que corretamente, não tinha como enfrentar dois poderes. O orçamento é uma relação entre o poder legislativo e o poder executivo. O STF diz que é ilegal e é um terceiro poder. É difícil, não é simples. Então, o que o STF fez ele exigiu que para essa modalidade continuar era preciso transparência. Ele tinha que deixar de ser secreto. Porque, só voltando uma casinha, o orçamento secreto ele é, na verdade, a criação de um novo tipo de emenda, que é a chamada emenda do relator. Então, os deputados têm acesso a emendas de variados tipos, emenda individual, cada deputado tem 15 milhões, emenda de bancada e emenda temática. E aí foi criada a emenda do relator. Quando foi criada a emenda do relator, ela é um mecanismo que pode ser interessante. Porque o que era? Foi o Rodrigo Maia que criou isso. Era o relator poder ter um mínimo de margem para negociar com setores que vêm sentar e pedir mais verba. Então, eu vi isso porque eu estava, entrei no sindicato, no sindicato de professores da FRJ, em 2019, e acompanhei alguns movimentos lá em Brasília de pedir mais verba para a Ciência e Tecnologia. Mas verba ali na peça orçamentária, que a gente não tem garantia que vai receber o dinheiro no ano seguinte, mas pelo menos constar ali uma verba um pouco maior. E aí o relator poderia. Ele tinha ali uma margem de falar não, está bom, esse pleito aqui é justo, eu vou botar mais 100 milhões aqui para a Ciência e Tecnologia nessa emenda. Então, esse era um mecanismo de negociação que poderia ser, algo a ser debatido. Eu não sei se eu sou a favor disso, ele se mostrou muito perigoso, mas o seu sentido inicial não era de destruição. E aí o Bolsonaro foi lá, pegou e transformou no orçamento secreto. Então veio o STF, ele não considera a emenda do relator ilegal, ele considera aquela operação toda ilegal e que ela precisa ter mais transparência para ela ser legal. E essa transparência é supostamente garantida por decretos do Executivo. É aí que a gente pode interferir no orçamento secreto. Derrubando esses decretos, não tem como o Legislativo responder ao questionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, para o orçamento secreto ficar de pé, é preciso um acordo do Executivo e do Legislativo. Se eu derrubo os decretos, o acordo deixa de existir e aí sendo dois poderes, Supremo e Executivo, contra um, aí muda de figura o tipo de enfrentamento. Aí o Legislativo não vai ter condição de enfrentar dois poderes. Vamos passar para o segundo ponto do entulho fascista, que é o método, é o processo bolsonarista de destruição do público. Isso inclui, por exemplo, a privatização da Eletrobras, outras que não chegaram a se concretizar, como a dos Correios, por exemplo, da Dataprev, não sei se chegou a se concretizar, mas inclui, por exemplo, os parques nacionais, não é isso? Uma parte dos parques nacionais. Exatamente. E aí, de novo, o que a gente tem, como o Antônio lembrou no começo do nosso papo, a gente tem aí um movimento neoliberal no Brasil que desde 88 tenta destruir os sentidos públicos da nossa Constituição. As privatizações são um exemplo disso. As privatizações existem desde o Sarney, vão mudando de configuração, com alguns avançam mais, o Fernando Henrique avançou bastante. Agora, mais uma vez, o que o Bolsonaro fez não tem paralelo, porque, bom, eles anunciaram isso, o Guedes fala da disposição de privatizar a Petrobras, faturar um trilhão, ele sempre falava nesse número, vender todas as empresas. Então, por exemplo, antes, o governo Fernando Henrique, mesmo o Temer, você tinha a ideia de que tem algumas áreas estratégicas que têm que continuar com o Estado. O Bolsonaro fala, não existe isso de áreas estratégicas, todas têm que ser privatizadas. E aí a gente chega nesse absurdo que é privatizar um sistema elétrico, um sistema de distribuição elétrica nacional, que é estratégico para a soberania, e as empresas de dados, Dataprev, Certo, Correios, algo que também, se imagina, você entregar os dados de 200 milhões, 200 milhões de brasileiros para qualquer entidade privada que seja. então é um programa de privatização muito além do que a gente já viu. O caso das florestas nacionais, dos parques nacionais também, porque você já tinha aí políticas anteriores de parcerias público-privadas para a conservação de parques nacionais. Quem já visitou algum parque nacional deve ter visto que tem alguns que você precisa pagar certas taxas porque já tem ali uma concessionária, mas aquilo ali continua sendo propriedade do Estado, do povo. você tem ali uma forma de administração que a gente pode contestar e mudar. O que o programa de privatização do Bolsonaro faz para as florestas é alienar, não é mais nós. Entrega para alguém e esse alguém vai se comprometer a proteger. Você quer falar, Antônio? Isso pode ser revogado numa canetada, digamos assim. Numa canetada? A Eletrobras, a Eletrobras e a Petrobras, a gente tem entrevistado bastante o Gilberto Bercovitch, jurista aqui da Faculdade de Direito. Talvez merecesse incluir no relatório de vocês a privatização da BR, que não é um ato direto do Executivo, mas foi comandado, ou a PPI, a Política de Preço da Petrobras, que transfere 100 bilhões por ano para os credores, 70% dos quais são grandes pontos estranhos. É, se eu não me engano, a questão do desinvestimento da Petrobras, a gente incluiu no relatório, certamente está no relatório temático de petróleo, gás e energia, isso com certeza. A maioria dessas propostas de privatização podem ser revocadas com uma canetada, os planos nacional de desestatização em geral são feitos por decreto, é muito raro ter alguma lei. O Fernando Henrique até, por exemplo, quebrou o monopólio por emenda constitucional, ali ficou mais difícil de reverter, mas na maioria, sim. A reversão da Eletrobras, eu não sei, imagino que precisa de um caminho judicial, mas a gente colocou no relatório também como algo que deve ser revogado como parte de recuperar o nosso sentido público. E a outra dimensão da destruição do sentido público são os chamados vouchers, que também as pessoas que estão nos assistindo devem lembrar, o Paulo Guedes falava disso já em 2018 como posto Ipiranga do candidato. Qual é a ideia do voucher? A ideia de que o Estado não garante os serviços públicos plenos em muitas áreas, então, você tem uma filha, você tem um filho, você não consegue uma vaga em creche pública. E aí, o que a gente faz? A gente pega e dá o dinheiro. Eu dou um vale para a cidadã, para o cidadão, para a mãe, para o pai, e falo, bota lá seu filho em uma creche privada. Então, individualmente, parece um ganho, poxa, eu estou sem creche, agora eu tenho creche, nem estou pagando. Mas isso feito em massa, o que significa? Significa que o Estado pode desestruturar, não é só se desresponsabilizar, já tem uma desresponsabilização, eu não preciso mais construir creche, mas é mais que isso. Eu, com o voucher, eu desmonto os sistemas de garantia e promoção de direitos que já existem, como, por exemplo, o sistema educacional. Se falta vaga na creche para todo mundo, mas tem gente com creche, tem creche pública. Então, eu desmonto isso e entrego e dou o voucher. Se eu dou um voucher para a consulta pública, eu não preciso do SUS, para a consulta privada, desculpa, eu não preciso do SUS. Eu desmonto os postos de saúde e estou dando dinheiro para cada indivíduo. Então, isso tem um lado que é um lado neoliberal clássico, que é de privatizar, então, eu entrego lá para empresas privadas e elas vão ganhar dinheiro, mas tem um outro lado que é isso, que é autoritário, que é destruição do sentido público do nosso Estado, porque o SUS, o SUS, o nosso sistema educacional, o nosso sistema universitário são todos baseados na ideia de que a gente é uma comunidade e que essa comunidade tem algo em comum, que é o público. E esse público pode ser gerido pelo Estado, pode ser gerido por nós. O SUS tem uma gestão comunitária, não é só estatal. Então, o SUS é um bom exemplo de o que é o público. O público pode ser estatal e pode não ser. As escolas, por exemplo, precisavam avançar mais nisso, mas a gente só pode avançar nisso se existir a escola pública. Se não existir, não tem mais público para a gente avançar. Josué, o terceiro eixo da destruição bolsonarista eu acho que envolve uma questão política de enorme importância. Vocês chamam a atenção para um erro, um possível erro de certos setores de esquerda, de considerar a chamada pauta de costumes uma mera cortina de fumaça para esconder o que o bolsonarismo faz no terreno político e econômico. E vocês mostram a articulação entre as duas coisas. Eu queria que vocês pusessem um pouquinho isso para a gente. Pois é, né, Antônio? Essa questão da cortina de fumaça é bem parecida com a questão dos memes que você trouxe no começo do nosso papo. Porque a gente passou quatro anos está acabando, embora a gente saiba que não vai acabar, então a gente vai falar sobre isso aí no final do papo, mas quatro anos com uma tsunami de destruição, de desinformação, de ataques nos mais variados tipos. Então a gente fica sem fôlego o tempo todo. E a gente não entende, é um processo novo, globalmente novo, está todo mundo no mundo tentando entender. Então tem uma certa precipitação nossa que é normal, que é pegar categorias que a gente sempre usou. então é parte do jogo político você desviar seus interesses. Qualquer governo faz isso. Ah, eu quero mesmo chegar naquele ponto ali, eu vou falar de outra coisa enquanto estou articulando. Isso é parte do jogo político. Acho que mesmo quem está em movimento social, em partido, já deve ter passado por alguma situação dessa. Você tem um conflito, você não bota tudo na mesa de primeira. E aí, bom, essa forma de pensar nos leva para o Bolsonaro e achar que ele está fazendo. Só que o Bolsonaro não age da forma que a gente sempre agiu. É justamente essa a novidade que ele produz. Ele não age nem eleitoralmente, nem institucionalmente, nem socialmente. Então, tem uma novidade. A novidade, nesse caso ideológico, é que a ideologia, bom, teoricamente, debate acadêmico, a gente sabe que a ideologia é estruturante, não precisamos aprofundar isso, mas ele transforma isso numa política pública. Ele transforma isso numa... Ele institucionaliza. Acho que isso é o que a gente tentou mostrar no relatório. Existe uma institucionalização da ideologia bolsonarista. Essa ideologia bolsonarista é lá que ele pega e mostra a cloroquina no Palácio do Planalto, que ele vai e ataca uma jornalista ou um jornalista, que ele vai e diz que nenhum movimento social mais vai existir. Isso teve uma institucionalização, que é o que o nosso relatório mostra, muito ampla. A gente começa nesse ponto do relatório com os sigilos de 100 anos, porque os sigilos de 100 anos têm uma dimensão de simplesmente esconder corrupção. Aquele caso dos pastores lá do MEC é isso, está sob sigilo. Mas tem um caso ideológico, é de você manter a ideia do Bolsonaro como um antissistema. Então, a carteira de vacinação dele está sob sigilo. Isso não tem nenhum sentido prático, a não ser esse de institucionalizar no Estado brasileiro que ele é diferente, que ele pode, que ele enfrenta. Mas nesse MEC é muita coisa. Nesse MEC tem a Damares criando o familismo, ela criou instituições no Ministério da Família, Direitos Humanos e Mulher, como o Observatório da Família, selo Cidade Amiga da Família, selo Empresa Amiga da Família. Enfim, ela queria institucionalizar o tipo de família da extrema-direita fascista que é patriarcal, que é homogênea, que subjulga a mulher, que ignora que a mulher no Brasil é chefe do lar em milhares de lares, que sufoca a diversidade da juventude, que anula o protagonismo da juventude. Então, tinha isso. Mas, para mim, o que tenho destacado nesse método como o mais grave, é difícil isso. A gente fica num campeonato do que é mais grave, não quero entrar nessa, se tudo é muito grave, mas são as escolas cívico-militares. O Bolsonaro, em um decreto, entregou mais de 200 escolas no Brasil todo para a gestão militar. Isso é um ataque aos princípios democráticos, é um ataque à ideia de que a gente é uma comunidade que vai compartilhar um projeto num nível muito profundo. Porque o que ele está fazendo com isso? Ele está semeando em gerações, a médio prazo, uma cultura política autoritária. Então, se hoje o bolsonarismo é essa minoria radical de 10%, 15%, que está aí nos quartéis sem capacidade política para dar um golpe, porque são muito minoritários, projetos como a escola cívico-militar querem que isso seja majoritário. E um decreto, gente, um decreto entregou mais de 200 escolas para os militares. gente, isso viola a nossa Constituição em tantas dimensões e é um decreto só. É um decreto que precisa ser derrubado e eu acho, nesse caso, posso estar errado, peço desculpa, mas eu não estou vendo uma mobilização nossa em torno desse tema. Estou vendo uma mobilização nossa muito forte no sigilo de 100 anos, muito forte na destruição ambiental, muito forte na questão do armamento, que é importante, que está nesse ponto aqui do nosso relatório também. O Flávio Dino falou que vai revogar, que a ideia do governo é revogar todos esses decretos que permitiram que as pessoas se armassem, mas a escola cívico-militar é meio que estão passando batido, porque como mexe com os militares, isso é delicado, o grupo de transição do governo de defesa nem está montado ainda, esse negócio está passando batido, não pode passar batido. Precisamos nos mobilizar para que o Lula revogue esse decreto para, no mínimo, paralisar esse processo das escolas cívico-militares e a gente vê como é que tira os militares das escolas que eles ocuparam ilegalmente ao longo desses quatro anos. Ou seja, revogando, você cria o problema, você fala, olha, não pode ser assim, vamos discutir como vai ser para frente. Exatamente. A revogação, em muitos dos casos, é importante para permitir com que a gente não apenas paralise o que o Bolsonaro fez, porque isso já vai ser paralisado, não dá para imaginar que o governo Lula vai continuar entregando escolas, mas que a gente possa reverter. para que não fique, porque se a gente não fizer nada, fica aí, o resto da vida, 200 escolas sendo geridas por militares e ninguém discute. Exatamente isso. Então, revogar é muito importante para colocar, digamos, o problema na mesa. E a gente precisar, como é que a gente reverte isso aí, porque isso é ilegal. Eu acho muito interessante, Josué, a síntese que vocês fazem do movimento que está em curso nesse processo de destruição ideológica. estigmatizar certos valores, certas visões de mundo que são opostas ao bolsonarismo, que são expressas no que a gente chama de esquerda, e tornar hegemônica certas ideias que são marginais hoje ou são minoritárias hoje, e criar um ambiente, alterar o ambiente cultural, ideológico do país para permitir que esse processo avance. mas a última dimensão é a dimensão institucional, ela inclui a relação com os estados, ela inclui os militares, ela inclui os órgãos de fiscalização, é muito interessante vocês terem feito essa articulação desse conjunto de aspectos que parece às vezes desconexo. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é, esse momento institucional é isso, eu sou cientista político, então pesquiso instituições em alguma dimensão, não é o meu tema, eu não sou um institucionalista, mas eu também atuo politicamente, e aí conheço muita gente que está em prefeitura, isso vem me chamando atenção, sobretudo depois da pandemia, como a pandemia suspendeu um pouco os processos, inclusive as prefeituras ganharam mais condição de atuar com a pandemia, porque o Supremo garantiu, mas aí eu pegava relatos de amigos que são gestores, secretários, estão na ponta, assim, cara, durante o governo Lula, o governo Dilma, e mesmo antes, Fernando Henrique, você tinha uma sistemática de troca de informações, você podia ir para Brasília, você não reunia com o ministro, para reunir com o ministro não é simples, mas você reunia com um técnico que tinha poder, que tinha capacidade de decisão, até para ele te dizer não, então você tinha toda uma sistemática de funcionamento que a gente foi vendo que não funciona mais, então é isso, você não tem um relato no governo Bolsonaro de ministro chamando os prefeitos, os secretários para ir a Brasília, para poder coordenar o processo, trocar experiências, trocar informações, são coisas muito básicas no funcionamento da nossa máquina, então, quando a gente foi fazendo o relatório, a ideia era da, até inicialmente, ele seria só essa parte institucional, que a gente viu que isso não era possível, mas dá muita importância para ela, porque o que a gente tem ali é isso, é a destruição dos sistemas públicos, SUS, SUAS, essa destruição vem pelo, você desarticula políticas importantes, o mais médicos, é um exemplo, a política de construção de cisternas, é outro exemplo, o Bolsa Família, é outro exemplo, aí você, um, desarticulou essas políticas, essas políticas começam a impactar nos serviços públicos na ponta, porque se você desarticulou o Bolsa Família, você tem mais gente passando fome, que vai procurar a prefeitura para ser atendida, aí você, em paralelo, corta o repasse de dinheiro para as prefeituras, a nossa, a nossa constituição é baseada na federação, são três entes federados, União, Estados e Municípios, só que os municípios, eles arrecadam muito pouco, 95% dos municípios brasileiros não tem condição de sustentar os serviços públicos sem repasses federais, então esses repasses estão previstos em lei, o que o Bolsonaro fez? Ou cortou, no caso da assistência social tem um decreto que justifica isso, então tem que revogar esse decreto, mas na maioria das vezes ele fez, não precisava nem cortar, ele segurava, segurou, segurou, segurou e liberava em dezembro, ao liberar em dezembro, o que eles sabiam que acontecia? As prefeituras não conseguem gastar, as prefeituras estão desarticuladas, passaram nove, dez, onze meses tentando tapar buraco, aí o que acontece quando a prefeitura não consegue gastar? o dinheiro volta para o tesouro, então é muito cruel, e tudo isso feito desse método, sem informação, sem articulação, para que o gestor não consiga reagir, e aí isso é combinado com a base bolsonarista nas cidades pressionando o prefeito, dizendo que o prefeito é ladrão, que aí você também não pode gastar energia para cobrar do Bolsonaro, você tem que se defender, então é um processo muito duro que culmina com a militarização do nosso Estado, você não tem como fazer essa destruição institucional, sem uma burocracia que tope fazer isso, e o que o Bolsonaro tem como burocracia? Ele tem aquela elite do nosso funcionalismo que é antipopular e ultraliberal, essa elite está lá nos assessores do Paulo Guedes, você deve lembrar, Antônio, que uma assessora, se não me engano foi uma assessora, não vou lembrar o nome dela, disse que a pandemia ia ajudar na reforma da Previdência, porque os idosos iam morrer, e é isso, essa é a cabeça dessa elite antipopular, neoliberal, ultra neoliberal, mas isso é muito pequeno, você não consegue estruturar o Estado, você não tem tanta gente assim, felizmente, com essa cabeça, aí vem os militares, os militares, eles garantem número, muita gente, você consegue ocupar a máquina toda, com muita fidelidade, com muita obediência, os militares, além da questão ideológica, ganhando mais, tem um benefício material, então, essa destruição dos sistemas, que vem pela desarticulação das políticas públicas, pelo desfazimento das parcerias federativas, pela sonegação de informações, pela destruição dos mecanismos de participação social, todos os conselhos foram destruídos com um decreto só, um decreto, destruiu mais de 600 conselhos, então, todo esse processo culmina com a militarização do Estado brasileiro, porque você precisa ter uma burocracia que encaminha esse novo Estado que eles queriam construir, que é um Estado autoritário, que é um Estado neoliberal, que é um Estado que destrói a democracia. Josué, eu acho que a gente conseguiu passar por alto no conjunto dessas, no levantamento desse método fascista, bolsonarista, de distribuição do Estado, todo mundo devia ler esse relatório. Agora, eu te pergunto, como é que estão as articulações políticas para produzir o revogaço? Vocês, por exemplo, enquanto grupo de pesquisadores, vocês chegaram a dialogar com a comissão de transição, é o PSOL que vai encaminhar, o PSOL é o partido cuja fundação patrocinou. É engraçado, porque eles patrocinaram, mas na teoria política convencional, normalmente, isso seria feito pelos próprios partidos, mas pelo menos o PSOL patrocinou a realização desse relatório. Como está sendo o diálogo, digamos assim, com o pré-governo Lula em relação a essas revogações? Eu chamaria a atenção para uma observação minha, não sei se você concorda, eu tenho a impressão que o terceiro item e o quarto são mais fáceis de resolver do que o primeiro e o segundo, porque o primeiro e o segundo envolvem toda, também, a agenda neoliberal que está presente no governo, em certa medida. Então, primeiro, foi bom você fazer esse registro, porque a gente considera, Antônio, que o relatório do revogar é uma entrega do PSOL para a equipe de transição. A fundação, Lauro Campos, Marielle Franco, na pessoa da Natália Zermeta, que é a nossa presidente, ela organizou essa pesquisa justamente para posicionar o partido nesse momento. A gente tinha dois cenários, o cenário do Lula ganhar e do Lula perder. Nos dois casos, era uma entrega do PSOL para a sociedade, que é um relatório mostrando como o Bolsonaro destrói a nossa democracia. Se fosse o Bolsonaro vencendo para tentar contribuir com a resistência e como foi o Lula que venceu para contribuir com essa destruição. Então, a gente foi até a Gleise logo no começo de novembro. Então, estivemos lá eu, o Caio e o Vitor, os três coordenadores, a Natália, presidente da fundação e o Guilherme Boulos, que foi nosso deputado federal mais votado da esquerda, mais votado do estado de São Paulo, mais votado da cidade de São Paulo. Então, para a gente, foi importante que a entrega fosse feita com esse sentido político, da presença da Natália, presidente da fundação e do Guilherme, a nossa liderança e a recepção da Gleise, presidente do PT, que coordena as articulações políticas da transição, foi muito positiva. Imediatamente, o relatório foi distribuído para todos os grupos de transição. Isso é algo que a gente, de verdade, não esperava que fosse acontecer tão rápido. A gente já tinha o nosso planejamento de entregar para a Gleise e depois procurar os grupos de transição para entregar o relatório porque a gente conhece gente, seja pelos partidos, seja pelos parlamentares, seja por acadêmicos que estão nos grupos. Então, a gente ia procurar um por um e entregar. Só que não precisou, porque a própria Gleise orientou que o relatório fosse um dos materiais que embasassem o trabalho dos grupos de transição, que, obviamente, nos deixou muito satisfeitos. O que eu avalio como cientista político? Que tem uma disposição muito grande do governo de revogar muita coisa, mas não é simples porque tem disputa política. Tem várias dessas dinâmicas já serem revogadas, vai ter gente resistindo. Gente no parlamento, grupos que vão compor o governo. Então, a gente precisa se mobilizar. Não adianta... Enfim, isso vai ser, infelizmente, falar para quem nos assiste, a gente está muito cansado. Se tem uma coisa que a sociedade brasileira está cansada, a gente está desgarçado, a vitória do Lula nos enche de esperança, mas não é para descansar. Não vai ter jeito. Isso a gente coloca, pontua no começo do relatório, se a gente não acredita que a democracia é só instituição e a gente não vai redemocratizar o Brasil só com o governo. Se não tiver uma mobilização social também para reenergizar o nosso país como um todo de uma cultura democrática, inclusive pressionando o governo para ir para uma certa direção, a tendência é um governo emparedado, a tendência é um bolsonarismo que se fortalece, está aí esse episódio dos quartéis, de novo, ele é engraçado, a gente produziu um monte de memes, mas é gravíssimo, é gravíssimo o que está acontecendo. Você tem um movimento organizado de golpe, que não tem força e ninguém faz nada. Tudo bem, ninguém faz nada agora porque a gente está no hiato. O Lula é o primeiro presidente da história com um mandato de quatro anos e dois meses, porque ele já é presidente em novembro e dezembro, mas ele só pega a faixa de 1º de janeiro, mas ele ainda não comanda as instituições, então ele não pode dar uma ordem para a Polícia Federal ou para a Força Nacional ir lá e, cara, não pode ter mais ninguém na frente de quartel que se é golpe, é crime. Então a gente está num hiato, numa dualidade de poderes aí, infelizmente, não revolucionária, mas paralisadora. Mas, enfim, a gente precisa se mobilizar, acho que esse é o sentido das articulações políticas. A ideia de revogar, ela está muito forte na transição, na equipe do presidente Lula, no PT, no PSOL, no PCdoB, nos partidos de esquerda, nos movimentos sociais, os movimentos sociais foram também incluídos na transição, isso é muito positivo. Agora, a revogação vai depender não só de estudo técnico, mas também de mobilização política. Isso aí remete à minha penúltima pergunta, Josué. Você não vê uma certa... início? realmente nós estamos muito cansados, mas nesse final de... no pós-eleição do Lula, eu tenho sentido os sinais de um reinício de mobilização. Você participou há poucos dias do Abrascão, o Congresso Nacional de Saúde Coletiva, com mais de 5 mil pessoas em Salvador, discutindo politicamente a necessidade e a possibilidade e os caminhos para reconstruir o SUS. Você mesmo fez a apresentação dessa proposta do revogação. O pessoal do BR Cidades, da Cidade, está se mobilizando também. Outro dia, teve um documento de um conjunto de entidades propondo especificamente um outro aspecto que vocês propõem também, que é o abandono pelo Brasil do chamado Consenso de Genebra, o consenso das ideias mais reacionárias da pauta conservadora. Os primeiros governos da esquerda não foram governos de mobilização social. Ao contrário, houve a crença de que as próprias instituições, as articulações internas das instituições iriam fazer as transformações necessárias e nós melhoramos as condições de vida do povo, mas não houve nenhuma reforma estrutural importante. As próprias falas do Lula têm sido num outro sentido hoje. Como você vê essa mudança de cenário? Eu acho que é por aí mesmo, Antônio. Concordo com você, é uma mudança de cenário. Acho que a gente tem o trauma do golpe de 16 contra a Dilma, a nossa dificuldade de resistir. A gente fez uma boa greve geral contra a reforma trabalhista, por exemplo, que não conseguiu barrar. Acho que esses aprendizados estão vivos para a ideia de que essa próxima quadra histórica do governo Lula vai precisar de uma postura diferente do campo progressista. Acho que o bolsonarismo vivo também contribui para isso, porque nos alerta que o fascismo está aí, o fascismo vai seguir forte na sociedade e vai seguir forte nas instituições. Uma das continuidades que a gente pensa para a nossa pesquisa é pensar como é que esse método desceu para governos estaduais, se ele vai continuar sendo implementado em governos estaduais que foram eleitos com apoio do Bolsonaro, aqui no Rio, Cláudio Castro, São Paulo, Tarcísio, ou se esses governadores vão se afastar disso e, no mínimo, acho que não vão nem Tarcísio nem Cláudio Castro aderir ao governo, mas, no mínimo, aderir aos métodos da pactuação democrática. Então, não é uma pesquisa para a gente fazer porque as coisas vão continuar muito vivas. E aí, sem mobilização, tudo isso vira só relatórios que a gente vai produzir. Eu acho que sim, tem uma energia, o Abrascão foi bem potente nesse sentido que você está falando. Acho que tem aí a COP também, o modo como os movimentos ambientais se mobilizaram em torno desse tema também mostra essa potência. A emergência climática é um tema que vai forçar o governo também a, talvez, ter que dar respostas mais estruturais. Não adianta só desenvolver crescimento, geração de renda, porque tem um problema maior e incontornável que é da destruição do nosso planeta. Acho que vai ter uma mobilização catártica, que é o primeiro de janeiro a posse. Acho que a gente vai ter 150 mil pessoas lá em Brasília chorando e esperançando e tem que pegar essa energia catártica e transformá-la em impulso de mobilização para conquistas, para recuperar direitos e ampliar e garantir direitos, que é disso que se trata com o governo popular. Por último, Josué, eu queria que você falasse um pouquinho, apresentasse para quem está nos ouvindo essas duas instituições que você coordena e que acho que expressam esse esforço que existe, inclusive, nas universidades de fazer ciência política aplicada à transformação real do país. O OPEL, Observatório Político e Eleitoral, e o Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira, o NUDEB. Como é que a gente pode, inclusive, ficar por dentro da produção dessas duas instituições? Legal, Antônio. A gente, o OPEL, o Observatório Político Eleitoral, é uma criação conjunta de três núcleos de pesquisa, o NUDEB é um deles, o outro é o LAPCOM, Laboratório de Partidos e Política Comparada, da professora Maíra Goulart, e o outro é o Grupo de Estudos sobre Teoria Democrática da TAIS. Todos nós da FRJ, o NUDEB sou eu, o Josué Medeiros, o Jorge Chalube e o Pedro Lima. Então, a gente criou o OPEL para juntar os nossos grupos de pesquisa e para fazer um projeto de monitoramento das eleições de 2022, que fosse um monitoramento em três dimensões, que é a dimensão da pesquisa mesmo. A gente pegou estudantes de iniciação científica e eles produziam relatórios mês a mês sobre como é que estavam as eleições com temas variados. Uma dimensão de divulgação científica. Acho que a pandemia jogou essa necessidade de nós, da universidade, aprofundarmos nossa capacidade de comunicação. Então, além dos estudantes fazerem texto, eles faziam vídeos de TikTok, foi uma experiência bem legal, os vídeos circulavam para caramba, mais que o texto e os vídeos convidavam as pessoas para ver o texto. Então, esse foi um aprendizado que a gente teve. Um vídeo que uma bolsista produziu sobre a bancada do Cocar, por exemplo, fez com que o texto dela fosse lido por gente que não teria lido porque o vídeo é que chamou a atenção. E uma terceira dimensão que é a dimensão da extensão universitária, que é o nosso contato com o movimento social e que a gente, do Opel, fez uma relação com a Cozinha Solidária da Lapa, aqui no Rio de Janeiro. E a Cozinha Solidária é uma iniciativa do MTST, do MUCA, Movimento Unido dos Camelôs, e do MPA, é o Movimento dos Pequenos Agricultores, e do Movimento dos Trabalhadores Sem Direito. São quatro movimentos que ocupam ali uma casa na Lapa, bem perto dos arcos, bem central, e que distribuem comida para a população do centro do Rio. Então, é interessante, as Cozinhas Solidárias do MTST, elas têm como característica estarem nas periferias onde acontecem as ocupações do MTST. E essa do Rio é um pouco diferente e permite a gente discutir direito à cidade, permite a gente discutir questão do trabalho, porque um dos públicos que a gente faz a distribuição de alimentos são os camelôs que trabalham no centro do Rio, permite que as universidades apareçam com, cheguem mais junto. Então, o projeto tem apoio da Fiocruz e a gente, pelo Opel, começou o apoio da FRJ, então foi bem legal também. A gente agora quer continuar, a gente fez um monitoramento eleitoral em tempo real, seu modo de ver isso, a gente fez uma parceria com o Le Monde Diplomatique, então os textos estão todos lá no Le Monde Diplomatique, é fácil de achar, Le Monde Diplomatique, monitoramento eleitoral, vai encontrar os textos todos, mas agora a gente quer continuar. E qual é o desafio para 2023? É entender o voto que a gente viu nas urnas e que nos surpreendeu. Eu vejo muita gente dizendo, eu sempre soube que o Bolsonaro ia ser muito forte nas eleições, eu também sempre soube que o Bolsonaro ia ser muito forte nas eleições, mas não do jeito que foi, não com 43% no primeiro turno e 49% no segundo turno. Então, isso é pesquisar, o que é esse voto? O voto evangélico, o voto, aqui no Rio, a gente está com um projeto com o Fogo Cruzado e com o Geni, que é um grupo de pesquisa da UF e do Daniel Hirata, eles fizeram um mapa de territórios controlados por milícias no Rio de Janeiro. A gente quer pesquisar o voto nesses territórios. Então, é continuar o monitoramento, não agora em tempo real, porque não tem eleição, mas tentando aprofundar, tentando entender melhor em que medida esses movimentos de direita conseguem enraizar na sociedade. Então, é mais ou menos o que a gente vai tentar fazer em 2023, além, obviamente, de acompanhar o governo e continuar na nossa relação com o movimento social, com a MTST, com as cozinhas solidárias, porque, sem essa dinâmica, a universidade também não ganha vida. Josué, te agradeço muito essa contribuição. Acho que te cumprimento mais uma vez por esse trabalho espetacular. Acho que realmente mostra como a universidade pode fazer pesquisa ligada à transformação social e ligada à superação dessa página infeliz da nossa história. E outras palavras, está sempre à disposição de vocês para a difusão desse trabalho importantíssimo. Muito obrigado. Antônio, eu agradeço. Como eu faço quando eu sou bem recebido, como foi por você, eu já me coloco à disposição, já me convido. Então, quando você chamar, eu venho aí, a gente pode chamar outras pessoas também, enfim, fico à disposição para colaborar. A gente vai trocando ideia e conversando sobre a política brasileira no próximo período. Muito obrigado, Josué. E aí, Obrigado.